Com certeza eu estou aqui convidado pelo prefeito Flaviano, prefeito eleito, libertou o Santo Amaro, certamente vai fazer um grande trabalho. Ele que batalhou bastante para essa empresa, porque ele acredita, como eu, que o melhor programa social que existe é o emprego. E ele acredita que isso é uma grande possibilidade do povo crescer. Ele tentou batalhar para ir para Santo Amaro, entramos na disputa, houve uma guerra política, graças a Deus conseguimos atrair essa grande empresa e essas oportunidades de trabalho para o nosso povo. Isso será, Ramon, uma grande prioridade no nosso governo. Gerar emprego e renda para Camaçari vai ser uma das minhas principais bandeiras para que a gente tenha essa oportunidade de que o povo se fortaleça economicamente e que nossa cidade cresça. Então, vamos trabalhar em conjunto. Domingo, sem Deus, vamos vencer a eleição. Já temos um grande cinturão azul na região metropolitana. Isso, tomaremos ações conjuntas para fortalecer economicamente toda a região e para que a Bahia cresça nessa principal ferramenta que digo e que repito que geração de emprego e renda é programa social importante e que a Bahia certamente vai se destacar nos próximos anos, desburocratizando mais a máquina, atraindo mais investimentos e, sobretudo, dando oportunidade ao nosso povo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto